É nóis mais uma vez e hoje eu quero te fazer uma pergunta. As coisas estão difíceis? Olha, o bicho tá pegando, não sabe o que fazer, não tem pra onde ir. Olha, o que fazer quando o bicho tá pegando. É disso que hoje eu vou falar aqui no Alta Temperatura. Uhul! E esse aí, você já sabe o que fazer quando o bicho tá pegando? Camarada, é o seguinte, hein? A Bíblia diz sobre um jovem chamado Estevão. O camarada era um fiel e maravilhoso. Homem de Deus. Um camarada que servia a Cristo com todo o seu coração. De repente, ele começou a ser perseguido. Por quê? Por fazer as coisas de acordo. Uhul! E conformidade com a vontade de Jesus Cristo. A verdade é que o pessoal pegou aquele camarada para Marte. E os camaradas deram nele tanta pancada. E eles decidiram acabar com a vida de Estevão. Somente porque ele agradava a Deus. A Bíblia diz que Estevão, então, foi jogado no chão e começaram a mandar pedra no cara. Pedra pra lá, pedra pra todo lado, hein? Olha, o bicho pegou pro lado de Estevão. E o que é que ele fez? A Bíblia diz que ele olhou pra um lado e viu que os homens que aquilo faziam com ele estavam agindo daquela maneira. Debaixo de uma estupidez. De uma ignorância religiosa. Mas ele também, já sabendo que não sobreviveria, olhou pros céus. Uhul! E eu tô inteira! Ele viu Jesus em pé. Ó, à direita do pai, dizendo, Estevão, é nóis. Tamo junto, velho. O que é isso? Esse homem fez duas coisas que você e eu precisamos fazer quando o bicho tá pegando. A primeira eu te conto depois que você curtir esse recadinho que eu tenho aí. Pera aí. Chegou o mais novo livro de Udi Solmeira, Alta Temperatura, Ano 1, Virando o Mundo pra Jesus. Esse livro é uma coletânea dos 60 primeiros programas apresentados por Udi Solmeira na Rede Super, os quais foram transformados em reflexões por Paulo Spies. Com uma leitura breve e instrutiva, esse livro motivará o leitor a virar o mundo pra Jesus. Garanta já o seu pelo site www.udsonmeira.com.br Uou, isso aí. A primeira coisa que Estevão fez, e você e eu, devemos fazer quando o bicho tá pegando, é guardar o nosso coração. É verdade. Pra que a gente não fique culpando as pessoas por todos os nossos problemas e situações difíceis. E a verdade mais cabulosa desse texto é que o Estevão, velho, ele não tinha realmente feito nada. Ele não tinha culpa alguma no cartório. Mas o que é que ele fez quando viu que os homens o agrediam? Ele disse, pai, perdoe essa galera aí. Não! Eles não sabem o que fazem. Você e eu, enquanto nós não estivermos ligados nas coisas de Deus, nós vamos ter sérios e sérios problemas com as pessoas. E eu te pergunto, adiantaria ele ficar olhando somente pra aqueles que o agrediam? Não adianta. E é isso que eu quero que você faça. Hoje, não importa se o seu patrão foi injusto contigo, não importa se aí em algum relacionamento que você tem, alguém aprontou com você e até mesmo te traiu. A verdade é que quando eu, uhuuu, eu gosto, hein? Ai meu Deus! Quando eu guardo o meu coração, eu vou ficar em Deus e vou sempre dizer, pai, perdoe-os que tá tudo certo. Eu sou posse sua, ninguém pode fazer mal nenhum a mim, porque eu sou de Deus e Deus é meu. Quer uma prova disso? Lá o João, muito doido, na ilha de Pátios, um dia disseram pra ele, velho, nós vamos te prender. Ele falou assim, como? Eu já estou preso em Cristo há muito tempo. Outro disse, então vamos te matar. Ele falou, olha, eu morri o dia que eu entreguei minha vida pra Jesus. O que que é isso? João também tinha guardado o seu coração em Deus. Tá certo? Vai lá, tem mais um recadíssimo e eu volto falando a outra coisa que você e eu devemos fazer quando o bicho tá pegando. É nóis! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, uma vez, um pregador Que já há uns 20 anos fazia isso Pregava o evangelho Pregava, 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 pregava Casado A sua esposa saiu de viagem Então ela disse pra ele assim Amor, sabe essa caixinha aqui? Falei, sei Como eu vou ficar um bom tempo fora Você por favor não mexe nessa caixa Ela tava ali com o cadeado Ele falou, é claro meu bem Ela viaja, quando volta Ele chama e fala Amor, eu quero te confessar um pecado Falei, o que foi? Eu não aguentei Eu fiquei muito curioso E eu abri aquela caixinha Você me perdoa? E ela disse pra ele É nóis, tá perdoado amor Aí ele disse Então amor, eu quero te fazer uma pergunta O que? Eu encontrei ali uma caixa de ovos Com três ovos lá dentro E eu queria saber o que é aquilo E do lado tinha um bolo de dinheiro Eu achei aquilo muito estranho Eu não sabia que você guardava dinheiro Ela falou, amor Eu não queria falar sobre isso E ele insistindo, insistindo Vai acabar ouvindo o que não quer Ela então responde a ele Olha amor, a verdade é que toda vez que você ia pregar Todo culto que você ia fazer E que você não se comunicava bem O que eu fazia? Eu comprava um ovo e guardava E ele então ficou vaidoso, né? Falou, mas querida Nossa, delícia Assim você me mata Eu só fui mal três vezes na vida Enquanto eu me comunicava E ela ficou assim, né? Pensativa Inteligente Sábia Pensou, eu não vou falar nada E ele deu nela um beijo Por último ele falou Amor, eu tenho só mais uma pergunta Ela falou, o que é que foi? E aquele bolo de dinheiro lá, hein? O que é aquilo? De onde vem? E ela respondeu É que toda vez que interava uma dúzia de ovos, amor Eu vendia e guardava o dinheiro O que é isso? Olha, o camarada está achando que está bombando E ele está, é bombinha Então eu quero terminar esse alto temperatura quentíssimo de hoje Te desafiando Vai lá gastar tempo com aquelas pessoas que você convive Pergunta para ela Pergunta para ele Como anda a sua comunicação? Está boa? Mais ou menos? Se não está, vai melhorar Deus é um Deus de comunicação E a comunicação é recurso indispensável Para o seu sucesso em qualquer área da sua vida Valeu Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Mas eu sempre tenho sentido Pra eu sempre é poderoso Pra fazer infinitamente Mais, mais, mais